Doutor, síndrome de Morcier tem tratamento? Afetou o olho do meu filho? É, normalmente nessa doença, é uma doença mais neurológica, é uma má formação bem rara, mas a gente só trata os sintomas, né? Se teve algum, se afetou a parte hormonal, também a gente trata, a gente faz a reabilitação com uma equipe multidisciplinar, mas é uma doença que não tem cura até o momento, mas é importante tratar os sintomas.